Música O prefeito de Itaguaí recebeu a medalha Tiradentes durante uma solenidade na LERJ. O evento contou com a presença de familiares, autoridades e moradores da região que fizeram questão de comparecer ao plenário para prestigiar o representante da cidade. Rubem Vieira de Souza, mais conhecido como Rubão, foi eleito para comandar o município nas eleições de 2020. Antes, havia presidido a Câmara de Vereadores de Itaguaí, depois que seu antecessor teve o mandato cassado. Hoje, o porto de Itaguaí é um dos principais hubs de exportação de minério do país. Receber isso nessa casa, receber essa condecoração só dá mais ânimo para continuar trabalhando e fazer a cidade de Itaguaí se tornar a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro, tendo em vista isso tudo que nós temos. Nós hoje exportamos 80% do minério do Brasil, nós temos a Nuclep que fabrica as eletronucleares, nós temos uma cidade de logística maravilhosa por causa do porto, por causa da Rio Santo, o arco metropolitano, com grandes expectativas futuras da Rota 4B, de desenvolvimentos grandes, que essa casa debate muito e discute muito, desde o presidente passado, o André, e hoje com o nosso presidente Bacelar. Então, assim, para a gente isso é uma honra muito grande, poder ver Itaguaí crescer e ter essa casa como uma grande aliada do município de Itaguaí. Amigos e parlamentares também compareceram ao evento. O deputado estadual, Luiz Cláudio Ribeiro, e o prefeito do município de Mangaratiba, Alain Bombeiro, falaram sobre a gestão feita por Rubão em Itaguaí. Ele tem colocado a nossa cidade num cenário diferenciado. As pessoas costumam olhar para a nossa cidade como voto, e o Rubão tem olhado de uma maneira diferente. Ele olha a cidade realmente como gestão, como melhoria em todos os âmbitos. Isso tem feito na minha vida, eu tenho valorizado muito isso na minha vida, porque Mangaratiba está em outro cenário, Itaguaí está em outro cenário. São momentos novos. Quem não se adaptar a isso, é um recado para os nossos novos candidatos, quem não se adaptar a um novo modelo de gestão, pessoal, um novo modelo de político, que nada mais é do que gestão pública. Não mais amigo, não mais companheiro, não mais jeitinho brasileiro. É gestão, e o Rubão tem feito isso. O prefeito que vem mudando a história de Itaguaí, eu sou de Mangaratiba e acompanho de perto a gestão. Se hoje eu estou como deputado estadual, devo muito ao Rubão, que abriu as portas do seu município, acreditou na minha pessoa, e hoje eu estou aqui defendendo muito também Itaguaí em todas as portas do Estado. A comenda foi concedida pelo deputado Léo Vieira, que presidiu a sessão. O parlamentar fez elogios ao prefeito que assumiu Itaguaí durante a pandemia e impulsionou a arrecadação do município, liderando a transformação da cidade que triplicou seu orçamento nos últimos anos. O irmão do parlamentar, o deputado federal, Luciano Vieira, também fez questão de destacar a qualidade do serviço prestado ao município de Itaguaí sob a gestão de Rubem Vieira de Souza, trabalho que o credenciou a receber a maior honraria do Estado fluminense. O Rubão pegou a cidade, uma terra arrasada, e conseguiu organizar a gestão do município, trazendo benefício direto à população. Então hoje, o que nós estamos fazendo aqui, através do nosso mandato, é uma justa homenagem a um grande gestor que tem um olhar especial pelo povo. Então, Rubão, mais do que merecido essa homenagem, que é a maior honraria do Estado de Janeiro, a medalha de Tiradentes. O Rubão é muito bom, mas ele é muito bom primeiro em ter escolhido bons secretários ao seu lado. Se a cidade hoje está com uma aceitação muito grande, as pesquisas mostram isso, é porque o prefeito fez boas escolhas como secretário e pessoas que estão à frente ali da prefeitura. Então, meu parabéns a cada secretário, a cada funcionário que tem se dedicado muito, com muito amor, àquela cidade. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto